E como eu falei anteriormente, as regras na competição são muito válidas, tá? Então você tem que conhecer um pouco das regras para você entrar numa competição, né? Então, as regras a seguir, que eu vou falar aqui, são 17 regras, né? Você tem que seguir a regras para impressionar os árvores, né? Então a primeira regra que eu vou falar para você aqui, são as regras dos terços, né? A regras dos terços, para quem não conhece, é aquele joguinho da velha ali, ó, que você tem na sua câmera, que você pode botar o grid na sua câmera, para você ter uma visualização e onde você vai colocar o seu subjeto, né? Então o seu subjeto, quando você vai colocar na regra dos terços, você tem cinco pontos que você pode adicionar ao seu subjeto, que é o ponto de visão, onde o seu olhar vai ser orientado a seguir aquele ponto ali, onde as linhas se cruzam e no meio, então na primeira ali em cima, na outra aqui em cima e nas duas de baixo e a no meio também, que é o ponto de interesse onde os árvores vão olhar. Então essa linha dos terços é muito importante para você comprar com o seu subjeto toda a cena. E esse é o tipo de regra que não serve apenas para competição, mas realmente é muito favorável no seu dia a dia de fotografia, para foto de casamento, porque fica uma foto mais agradável de ver. Então é uma regra que você pode e deve usar no seu dia a dia também. Exatamente, porque o senhor olhava naqueles pontos ali, por isso que é chamada a regra dos terços. Isso é fundamental, não só para competição, como a Ana falou, mas no dia a dia, usando a linha dos terços, você faz uma foto mais atrativa. Sim. Número dois, composição. Você também tem que saber criar uma composição para compor sua cena. Então o Zalto, além da linha dos terços, ele vai ver a composição que você usou para compor a cena. Então isso é muito importante você entender um pouco de competição. Então o Zalto, além da linha dos terços, ele vai ver a composição que você usou para compor sua cena.